Eu quero chamar aqui nesse momento a Ana Carla e a Gabriela e eu fiquei pensando nesse momento, né, e imaginei, Ana, essa fotografia é a fotografia daquilo que Deus nos permite viver a Gabriela, uma criança, Deus permitiu que ela, através dos seus pais, conhecessem, né, os caminhos de Deus e a Ana não conheceu quando criança mas hoje Deus permite que você esteja aqui Amém? Amém, amém e eu queria ouvir um pouquinho você, Ana eu sei que ela está emocionada nós estávamos esperando tanto por isso, né, junto com você é difícil falar, né, nesse momento, mas quem conhece um pouquinho de mim sabe quanto Deus fez na minha vida eu sou um milagre eu sou um milagre e sou agradecida a Deus por tudo porque através dele eu consegui ter minha filha que está ali, com saúde que eu pensei que não podia ter então todos os dias eu consigo ver a presença dele na minha vida é difícil mas, glória a Deus por estar aqui pela minha saúde e eu estou muito feliz por isso e obrigado por todos que puderam estar aqui dando essa força isso é ser igreja sabe, Ana você é fruto de toda a igreja carioca você é fruta da vida do Rodrigo e da Sandra espiritualmente dos seus líderes de células do ministério Elas que quando a Ana chegou pra mim disse assim eu nem sou membro da igreja mas eu gosto muito de servir na cozinha eu posso participar do grupo de coordenação do ministério Elas eu falei, não sou eu que chamo Deus é que chama e ela tem sido incansável junto conosco no ministério Elas e o Rodrigo hoje, né vai poder ser honrado essa pessoa aqui muito especial chega aqui, Rodrigo quando eu vi o Rodrigo a primeira vez a primeira vez que eu vi o Rodrigo ele estava em cima da escada pintando o muro ao lado do Carioquides você se lembra? na época eu estava trabalhando coordenando o Carioquides e nós estávamos fazendo aquele playground aquele parquinho e o Oscar falou assim olha, eu nem sei quem é mas ele chegou ele é militar e ele está de folga uns dias e ele veio aqui e perguntou eu quero ajudar porque eu soube que vocês estão pedindo voluntários aleluia isso fala da sua essência, Rodrigo e está aqui com o fruto do seu trabalho e através de você Deus tem alcançado a família da Sandra e tantos nós muito obrigado glória a Deus e o Guilherme está ali, né porque ele quer ver o pai está aqui porque ele não, né então nós vamos viver gostaria que você orasse agora, Rodrigo Senhor nosso Deus nosso pai obrigado por tudo que estamos vivendo aqui hoje pai obrigado pelos frutos da tua intervenção em nossas vidas pai obrigado pelo fruto da tua presença em nossas vidas pai pai fortifica-nos edifica-nos de acordo com a tua vontade de acordo com a tua graça pai unge-nos com teu teu mover pai e que possamos sair daqui hoje todos que estão aqui renovados na tua fé renovados na tua presença pai fortifica-nos a cada dia pai para conseguimos alcançar sempre a tua meta o teu objetivo pai que é estarmos no centro da tua vontade pai capacita-nos a buscar a ti a todo tempo a todo instante pai essa oração eu te faço imensamente agradecido pai em nome de Jesus amém e agora o meu pai me loe Ana, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela família, ordo da cura, viva a conquista, viva as promessas, pelo Teu grande amor por mim. A Gabriela representa a essência dos seus pais, um casal que nós oramos por eles, acompanhamos, sabemos que a pastora Lília e o Marcos, né? Fizeram todo um trabalho e ao ver vocês dois juntos, unidos, isso é a família de Deus. Deus primeiro recuperou o casamento de vocês, curou vocês e hoje Ele está aqui honrando essa família através do Gerson da Gabriela. A Deus sou da honra, toda glória para sempre. Amém. E a Gabriela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças te damos todos os dias Graças te damos por tudo que nos faz viver Pela família, mundo da cura, pela conquista, viva as promessas, pelo Teu grande amor por mim. Que darei então ao Senhor, por toda a bênção que Ele tem me concedido, por todos os benefícios que Ele tem me concedido. Eu apresentarei a minha vida diante do altar, adorarei a Ele sem limites. É o que o Senhor Jesus espera de nós. Não só nessa noite, mas até a sua volta para com Ele reinarmos também. O que darei, o que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais. Sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus. Mais de palavras, eu te dou, meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei, o que darei, o que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais. Sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus. Mais de palavras, eu te dou, meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limites, entregarei, adorarei, Senhor, para sempre. Sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus. Mais de palavras, eu te dou, meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus. Sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus. Na minha adoração. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção que diz, é uma oração. Eu quero ser instrumento da Tua vontade. Eu quero Te adorar. Eu quero viver uma vida onde, de fato, as pessoas possam ver que Jesus habita em mim. E esse é o propósito da igreja. Que as pessoas conheçam que existe um Deus verdadeiro. Um Deus que tem o poder de transformar a nossa vida. Um Deus que tem o tão grande amor. Enviou o Seu Filho Jesus Cristo para que Ele morresse por nós. Nós cremos nisso. Por isso queremos que Deus seja o centro da nossa vida. Que toda a nossa vontade esteja direcionada à vontade do Pai. Usa-me, ó Deus. Quero ser instrumento em Tuas mãos. A Tua vontade em mim. Quero viver. Usa-me, ó Deus. Quero ser instrumento em Tuas mãos. A Tua vontade em mim. A Tua vontade em mim. Quero viver. Tua em mim. Tua em mim. A Tua unção faz transportar o meu coração. Eu quero estar diante de Ti. Me deitar. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Te adorar. em Espírito. Em Espírito. em verdade. em verdade. você. Me procura em mim. A verdadeira adoração. Cumpre em mim. Cumpre em mim, ó Deus. Cumpre em mim, ó Deus. Quero ser instrumento em Tuas mãos. Quero ser instrumento em Tuas mãos. Faz transportar o meu coração. Faz transportar o meu coração. Eu quero estar diante de Ti. Me deitar. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Te adorar. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Em Espírito. Em verdade. Pois, ei. Me procura em mim. A verdadeira adoração. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Te adorar. Em Espírito. Em verdade. Pois, ei. Me procura em mim. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Eu gostaria que você cantasse mais de uma vez esse refrão. A igreja. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Faça, faça isso como uma oração. Porque o Pai, Ele sonda o nosso coração. Ele está nessa noite sondando o nosso coração. Nosso compromisso comigo. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Te adorar. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Amém.